Muito bem, futuros e futuras servidores e servidoras da SUSEP. A nossa dica hoje é sobre a Lei 13.259, que estabelece o quadro especial de servidores do sistema penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul, servidores da SUSEP. Pessoal, a dica que eu trago para vocês é só para resumir, para ajudar no estudo. Quais são os três principais cargos que nós temos nesta lei? Nós temos o cargo de agente penitenciário, de agente penitenciário administrativo. E temos também o cargo de técnico superior penitenciário. Muito bem, estes três cargos, então, são os principais. O concurso está sendo realizado para o agente penitenciário, que exige nível superior do candidato, e para o APA, que exige nível médio. Além desses dois, tem o TSP, que também é de nível superior. A diferença é que o TSP não vai atuar na área da segurança como agente penitenciário. Ele atua em áreas específicas, como serviço social, como psicologia ou direito, por exemplo. Muito bem. O começo da lei vai trazer uma série de trocas de cargos quantitativos. Isso não interessa para nós. E um ponto que eu mais aposto para a prova de vocês, tem alguns outros pontos, mas o que eu mais apostaria para a prova de vocês, é a aposentadoria dos servidores, então, da SUSEP. Por quê? Vocês devem saber, quem não sabe ainda, que sirva como um incentivo para o estudo, que quem trabalha na SUSEP não vai se aposentar como os demais servidores do Estado. Os servidores, em geral, eles vão se aposentar na forma prevista no artigo 40 da Constituição Federal, que traz lá, inclusive, uma exigência de idade mínima e tempo de serviço para se aposentar. Para se aposentar, aqui, como servidor da SUSEP, o homem, ele precisa ter apenas 30 anos de serviço, dos quais 20 anos prestados no cargo na SUSEP. E, se for mulher, no caso da mulher, serão necessários para se aposentar 25 anos de serviço, dos quais 15 anos no cargo de agente penitenciário, agente penitenciário administrativo ou de técnico superior penitenciário. Então, é uma aposentadoria diferenciada. É uma aposentadoria que o servidor consegue conquistar mais cedo que os demais. Por que existe esse tratamento diferenciado aqui? A Constituição, ela permite isso. A Constituição Federal diz que, para os posicionais expostos ao risco de vida, podem, então, ter uma aposentadoria diferenciada. Em troca do risco que eles correm, eles se aposentam mais cedo. Até porque dá um desgaste essa questão do risco. Outra vantagem de se aposentar é, pelo quadro da SUSEP, integralidade. Vocês vão se aposentar com o valor do subsídio. Os demais servidores do Estado, como é o meu caso, se aposentam com uma média das contribuições. Eles fazem uma média das suas contribuições e chegam ao valor, que, claro, vai acabar sendo menor. No caso da SUSEP, a tua última remuneração, o teu último subsídio, é o valor da tua aposentadoria. Maravilha! Pessoal, mais uma informação importante. Para o cálculo desses 30 anos ou 25 anos, vale o tempo que vocês já trabalharam antes de entrar na SUSEP. Para estes 20 anos ou 15 anos, só vale o tempo que vocês trabalharam no próprio cargo na SUSEP, em atividade de risco, ou em outras atividades de risco no Estado. Por exemplo, Brigada Militar, quem já trabalhou na Brigada Militar, quem já trabalhou na Polícia Civil, quem já trabalhou no IGP, pode trazer esse tempo para se chegar aos 20 anos ou aos 15 anos, se for mulher. Então, aí estão os tempos de aposentadoria. Uma aposta minha para a prova para o concurso da SUSEP. Fique atento, segue firme nos estudos, logo eu volto com mais uma dica para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Lembrando sempre que quem tiver interesse em estudar com maior profundidade os conteúdos, eu tenho um módulo de legislação para SUSEP, que está aparecendo aqui no vídeo disponível também para vocês. É um curso que está com um valor também promocional. Ele engloba a Lei de Licitações, a Lei de Improbidade Administrativa, o Estatuto dos Servidores do Estado e a Lei 13.259. Essa que eu trouxe a dica agora para vocês. Um grande abraço. Até a próxima.